Este é um mapa da vinha em 2014. Quando começámos o projeto, toda esta área estava plantada com castas tintas. Entre 2007 e 2011 substituímos ou arrancámos metade da área e plantámos com branca, ou seja, esta área que está aqui a ver. E também fizemos a construção da ADN. Em 2014, após a Vindima, foram arrancadas as restantes vinhas tintas e plantadas novamente brancas. Atualmente temos 40 hectares de vinha, 38 castas brancas e apenas 2 hectares e 1 minutinhos. Só temos aqui pino no ar. Isto porco. Nós estamos aqui neste ponto. O mar oceano está a cerca de 8, 10 km em linha reta e todos os dias de manhã temos um nuvoeiro muito característico aqui nesta parte da região. Este nuvoeiro forma gotículas de água no solo e nas olhas das videiras e essa água é absorvida pela videira na quantidade que necessita para sobreviver e criar os meus furos. Mais água presente na vinha significa mais acidez, mais escura. Condições perfeitas para os brancos. Os tintos nós temos numa outra parte da região. Este fenómeno da condensação do nuvoeiro, que tem um nome específico, que é o Rocio com C. Rocio. Rocio. R-O-C-I-O. que é esta condensação, porque nós temos aqui a barreira do conjunto montanhoso Monte Junto de Estrela, começa na Serra de Sintra e vai até à Serra da Estrela, que cria então esta barreira natural para a influência do Atlântico. Do outro lado das serras temos então os nossos distintos. Então, temos estas serras, ou colinas como queiram falar. Nós dizemos que são serras, já são bastante grandes. Já são altas. Temos a Serra do Socorro e a Serra da Archeira. Por curiosidade, esta serra deu origem ao nome da Quinta em si. A Quinta, ou o local onde nós estamos, é a Quinta da Archeira, porque está voltada à Serra da Archeira. A Quinta da Archeira. está começando o processo de vinificação. Essas uvas foram colhidas, vieram para cá. O caminhão jogou aqui. Elas entram por ali. Olha, estão saindo. E aqui vai saindo todos os cabinhos, olha o engasso da outra. E aí o engasso cai aqui. Já que vá para o tanque de fermentação somente as uvas. E a uva é aviozinho. Agora eu vou provar um moço aqui, que acabou de ser prensado. A gente vai ver o que vai ser prensado. Mas não é um bocadinho molhados. O que vai ser prensado? 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 Vou provar aqui mais um pouquinho. É monstro de viozinho. Bem doce, bem gostoso. O que vai ser prensado? Normalmente utilizando estas cubas para as fermentações de vindos, principalmente dos brancos, monocastas que têm menos, que já estão selecionadas para os monocastas. Há uma pergunta? Estava a perguntar acerca do ovo. O ovo tem uma funcionalidade um pouco diferente. Ou seja, o ovo é feito em botão, o botão tem porosidades, que faz uma microoxigenação do vinho. E também a forma faz com que durante a fermentação, com a libertação do dióxido de carbono, exista uma circulação natural do mosto. Ou seja, o mosto sobe na parte central e desce lentamente pelas extremidades do ovo. E faz um circuito natural desse mesmo mosto que está sempre em movimento, o que ajuda também a mistura das borras finas com o próprio mosto e a libertação de sabores e aromas diferentes. Mas ele está aí de forma experimental, não é? É bastante caro. Ou seja, eu posso dizer que um ovo que leva, ou que tem uma capacidade de 2 mililitros, custa tanto como uma cuba de 50 mililitros de inox. 225 litros para os tines. Necessitam de ter maior contacto com a madeira para adquirir os aromas e os sabores que a transmite. Ao fundo, barricas com 400 litros para os brancos. Os brancos fazem a fermentação dentro da barriga. E fazemos o processo da batonagem entre 6 a 12 litros. Vai depender do tipo de vinho. Mantemos os vinhos tines entre 9 a 18 meses em estágio. Ou seja, fazem todas as fermentações nas cubas de inox e depois é feito a transferir aqui para os tines 225 e os brancos 400. Música Essa é a sala de degustação da adega mãe. A vista é maravilhosa. A gente já viu muita sala de degustação, mas uma sala de degustação boa é diferente. A gente tem aqui para ver a cor do vinho. Tem uma gaveta que vira uma cuspideira. E tem os vinhos, né, que é o mais importante. A harmonização com bacalhau. Vocês são de uma empresa que é uma das mais produtoras de bacalhau do mundo. É produtora, não sei porque pesca, né, mas beneficia. E uma produtora de vinhos de qualidade. Qual é a melhor harmonização com bacalhau? Aqui em Portugal se fala muito tinto e muita gente prefere com branco. A harmonização do bacalhau vai depender do tipo de prato e também do tipo de vinho. Nós podemos fazer um bacalhau alagareiro que tem azeite e gualho, que é um bacalhau grelhado, com um vinho tinto mais fresco, com mais acidez. Ou um vinho branco, com mais corpo e mais estrutura, que é o caso de um branco com fermentação em madeira e batonais. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto